E aí galera, tô fazendo um novo vídeo para vocês, então espero que vocês gostem. Deixe seu like e se inscreve no canal. Já. Hum, eu preciso daquela louca da cura. É, como o nome dela? Louca da esperança. Eu vou conversar com a Alok. Alok, você poderia mandar algumas pessoas da equipe de caça buscar uma flor que se chama flor da esperança porque achar que a gente tá muito doente e ela só vai conseguir se recuperar se a gente tiver essa flor da esperança. Ok, eu vou falar com todos da equipe de caça. Tá. Com isso eu vou fazer o medicamento. Eu só vou precisar colocar a flor da esperança dentro e vai estar pronto. Tá. Equipe, vocês vão procurar a flor da esperança. Ok. O azulzinho. Que é? Mostra a foto pra eles. Vou mostrar. Cadê meu tablet? Aqui. Esse cara não passa o seu pai? Não. Ele só tá fingindo. Eu sim. Ok, equipe. Vocês podem ir. Boa sorte na jornada. Vamos lá, pessoal. Você não vai, garoto. Vou sim. Vai não. Vai não. Vou sim. Vai não. Então eu vou sozinho. Por aqui. Não vai brincar muito longe, viu? Tá. Ok, equipe. Podem ir. Boa sorte. Ok. Nossa, esse caminho é muito longo. Eu já estou muito cansado. Eu achei a flor. Galera, vamos passar a noite aqui. Tá. Eu vou tomar um banho. Eu vou tomar um banho. Tem água por aqui? Tem água ali na frente, mas é bem longe. Ok. Tá bom. A gente vai dormir aqui. De manhã... Hoje é o dia de eu fazer o acampamento. Sem o acampamento, eu não vou conseguir sobreviver. Vamos ir lá. Primeiro, eu vou precisar pegar alguma madeira. Mas como eu vou derrubar uma árvore? Vou usar isso. Vou pegar mais. Preciso pegar muitos. Só foi ciente pra fazer uma cabana. Ai, que hora é? Caralho, já tá atrasado. Vamos logo. E o pessoal? Acorda, gente. Já tô na hora de acordar. Gente, já tá até atrasado. Então vamos. Vamos. Vamos lá. Gente, a gente vai atravessar isso aí. É. Mas eu gostei daquilo que você pode pegar comida. Ah, que legal. Essa comida é muito gostosa. Eu procuro essa comida faz tempo. E eu tô achando agora que tem muito. Eu tô até com fome. Vamos descer. Galera, vai embora. Estamos indo. A Kiara e a coisa são muito linda. Ai. Eu vou jogar a comida aí embaixo. Tá. Eu pego aqui. Cadê a Kiara? Estão descendo. A Kiara tá vendo aí. Ela tá lá no equipamento ainda. Não, eu tô aqui. Mentiroso. Chuva de comida. A gente pode comer agora. A gente já tem o suficiente. Mas caso morreu, foi. Sei mesmo. Peraí. Cadê o fogo? Não sei. Eu sei que eu tô fomento. Fogo. Cadê você? Socorro. Ah, se vira. E eu vou comer. Tá, agora precisamos ir. Tá. E o fogo? Alguém que vai... Quem vai buscar ele? O mesclado e a lua. Tá. Por causa de você, a gente se atrasou. E o mesclado nem veio comigo. A gente vai ter um probleminha. Por quê? Olha isso. Já tinha que descer isso? É. E a gente vai ter que passar por cima daquela árvore. Que tá derrubada. Ah, que ótimo. E a gente vai ter que passar por uma mata. E depois por outra mata. Mas cara, você não devia ficar com a lua? Você não devia estar com a lua e com o rão? Eu não fui. Ah, sim. Você é louco. Ah, a gente tem que passar por outra mata, pelo que eu tô vendo. E depois ali eu não consigo ver mais. Ah, espero que a gente esteja perto. Parece que tem um rio. Você lembra do mapa? Não, acho que eu perdi. Que ótimo. Agora vamos lá descer. Vamos lá. Tá. Já tô descendo. A gente já tá aqui embaixo. Cadê a Kiara? Tá lá em cima. Ela é muito mole. Gente, me espera. Eu tô com medo. Você jogou ela? Ela é muito lerda. Tá, Kiara tá atrasando a gente. As meninas vão por cima e a gente vai por baixo. Ela faz a menina ter ido por baixo. É mais fácil. Então, por onde a gente vai passar agora? Agora vai passar pela mata. Aquela ali? É. E depois outra mata com árvores. Maiores ainda. Meu Deus, eu tô cansada. Gente, eu vou ficar aqui. Quero descansar. Então, eu encontro vocês lá. Você fica aqui. Tudo bem, ela só tá atrasando a gente. Vamos embora. Mas claro, isso quer ficar também. Ah. Então, tá. São a gente os dois. Mas nós a gente tem que ir com mais exploradores. Nossa, essa mata é muito grande. Imagina a outra. É. Ai. Cadê você? Tá aqui atrás. Agora vamos pra mata maior. É aquela? É. Ai. Vamos lá. Porque se você quiser, você pode arrodear ela. Eu vou arrodear. Fica mais longo, mas pelo menos fica mais fácil. É. Vou pegar o outro lado. Tá. Uou. Que nunca vi isso. Tem um rio. Você achou? Não, mas tem um rio aqui. Você ia ficar até tudo bem, mas... Uou. Você ia ter que passar por uma lontanha. Nossa. Acho que a gente tá perto. O que é aquilo? Parece uma ponte. Não sei. Precisamos atravessar. Ah. Eu nem percebi que eu tava seco. Tô lá sério. O que é que eu acho que as cascas douradas estão fazendo aqui? O que é que você tá fazendo aqui? Acorda. Ei. O que é que você tá fazendo aqui? Como é que vocês chegaram aqui? Eu queria achar a flor da esperança primeiro. Você já achou? É. Eu fiz um acampamento lá em cima. Vamos escalar. O papai não te deu permissão pra você vir pra cá. Mas eu queria explorar. Ali tava chato. Tudo bem. Vamos lá. Ficou legal. Como é que você me fez isso tudo sozinho? Eu fiz. E como é que você chegou aqui tão rápido? Escreveu o atalho, Horace. Que atalho? Vou explicar pra vocês. Me sigam. Vai dar lá no bando. Eu tô com preguiça. Então quando vocês se alimentarem e já estiverem nutridos, a gente vai avisar que o bando... Peraí, peraí. Foi mal. Essa coisa eu não tava muito segura. Eu sabia que não tava segura. Peraí, eu tive uma ideia. Que tal eu mandar o mesclado e a Chiara ir lá pro bando e o bando vir pra cá? Vou. Trovão? Hum. Eu vou lá na Chiara e no mesclado. Tá. Ai. Também. Tá, então vem logo. Vamos. Gente. Oi. Oi. Vocês vão lá no bando que a gente achou a flor. Então vocês vão lá no bando e dizer pro bando vir pra cá porque aqui é um ótimo lugar. Tem muita flor. E eu fiz o clube. E se alguém já ficar doente, já tem bastante flor. A gente não vai ter que ficar saindo. Ok. Fazer um acampamento. Mesclado. Bora. Vamos. Não tem nenhum atalho. Tem atalho não. Bando, nós vamos migrar. Ok. Isso aqui você consegue andar até lá? Acho que sim. Nós vamos pra onde? Tentei que tô de fumaça. Nós vamos pra onde? É pro meu acampamento? Ok. Vamos lá. Eu vou dar a blusa pra você. Aqui. Depois de um tempo, Shakira ficou boa. E todo o bando viveu feliz para sempre.